Fala galera do Project Malark, estamos de volta com Games with Gold do mês de março, meu Deus já se passaram 3 meses aí do ano e como sempre eu tô falando um pouquinho dos jogos, um pouquinho das conquistas dos jogos aí do Games with Gold a Microsoft parece que gosta de lançar tudo sempre no mesmo tempo, no dia que lança Games with Gold, manda a promoção da semana então pra mim sempre cai no mesmo dia, mas então eu vou tá falando um pouquinho aí, o primeiro jogo é o Metal Slug 3 ele vai sair no dia 1º de março até o dia 15 de março, é um jogo do Xbox 360, que tem o preço original se estivesse pagando 49 reais é um jogo de tiro e aventura com gráficos dos anos 2000 por aí, basicamente é um... você anda pra direita aí um side-scroller, essa palavra que eu tava procurando, e vai atirando os inimigos, dá pra jogar até em co-op ele em teoria levaria aí de 2 a 3 horas para o 1000G, porém tem umas conquistas bem difíceis de você conseguir fazer o 1000G que 99% das pessoas não fizeram aí, então... é apenas 1% das pessoas fizeram o 1000G, são 12 conquistas no total e essas conquistas difíceis são completar a missão final sem errar nenhum tiro completar todas as missões sem morrer, sem dar nenhum continuum completar a missão 4 sem errar nenhum tiro, completar a missão 3 sem errar nenhum tiro completar a missão 2 sem nenhum tiro, essas são as conquistas difíceis aí então quem pode, pode, quem manda bem no Metal Slug, manda bem é... se vocês gostam desse tipo de jogo, até vale a pena aí do joguinho do Xbox 360 já o primeiro jogo aí disponível no Xbox One é o Warface Breakout ele também vai estar disponível no dia 1º de Março até o dia 31 de Março é um jogo do Xbox One, tá um preço original aí, seria 74 reais ele é um jogo de tiro mais focado no competitivo aí do PVP estilo mais ou menos CSGO é... e outros jogos de tiro como Seed e etc ele vai levar no 1000G, se desce pra fazer o 1000G de 30 a 40 horas talvez um pouco mais são 38 conquistas no total e apenas 1% das pessoas fizeram 1000G ele tem várias conquistas online, se tem conquista de ganhar 100 partidas dá 3 headshots no mesmo round de pistola, matar, é... sem scope o problema é que ele tem uma conquista que não dá pra fazer que é vencer uma partida em cada uma das 5 fases originais então infelizmente esse aqui eu vou passar eu já não ia jogar, mas agora que não dá pra fazer o 1000G fiquem espertos aí pra não, pra não ficarem chateados já o próximo jogo aqui para o Xbox One disponível no dia 16 de março até o dia 15 de abril é... com um preço que seria aí 54,95 reais é... se chama Vala Vicious Attacks Lama Apocalypse a história desse jogo é meio doida aí rolou um apocalipse no mundo no mundo das lhamas e você controla um robô gigante no chão que sai aí pra tentar matar as hordas de lhamas a visão é meio estilo assim de cima você vê o jogo de cima, como vocês podem ver aí é... e você controla esse robô no chão de uma aeronave que fica voando aí por cima das ruas é... então um jogo bem louco aí das lhamas é... não sei... eu não sei quem teve essas ideias pra esses jogos é... tipo você controla um robô pra matar lhama no mundo apocalíptico é... haha se vocês quiserem jogar talvez até pareça legal esse joguinho as lhamas te atacarem aí é... ele conta com 20 conquistas no total são de 20 a 25 horas para o 1000G apenas 6% das pessoas tem o 1000G é... são 1200 só que começaram esse jogo não foram muitas pessoas aí ele tem conquista de... as mais difíceis são faça 100 mil por... é... 100 mil de dano 100 milhões de dano no mundo é... mate toda a população do Estados Unidos e Canadá de lhamas libere todas as armas, todos os perks é... e assim por diante então não é um jogo aí não é tão difícil, mas não é tão bom de conquista já o próximo jogo para o Xbox 360 o Port Royale 3 também disponível dia 16 de março até o dia 31 aí de março jogo da Xbox 360 a história desse jogo se passa no século XVII aí é... entre as guerras das colônias entre Espanha, Inglaterra e França e você é um jovem marinheiro que sonha em buscar... é... suas... suas histórias aí que você fique no fundo das histórias você pode entrar... é... você controla esse barco e pode colher duas carreiras ou um mercador ou um pirata aventureiro ele é um jogo de mundo aberto você pode passar aí muitas horas jogando se necessariamente... sem nem estar na... na campanha ele leva aí no mínimo umas 50 horas para o 1000G são 61 conquistas no total e apenas 3% das pessoas fizeram 1000G então ele até me lembra um pouco aí o Age of Empires 3 é... é um jogo mais antigão 360 e... é... eu não sei quantas pessoas vão jogar por causa das conquistas até porque você tem que jogar em 500 batalhas pegar todas as habilidades do cartão é... afundar mil... né... navios ganhar aí vários tipos de batalhas diferentes pegar um monte de coisa então é isso aí galera esses são os jogos do Games with Gold do mês de março espero que vocês tenham gostado dá uma olhadinha aqui embaixo se inscreve no canal Sgt. Malarky West câmbio desligo